E depois de 17 anos, Varginha vai sediar a Feira da Paz, evento que já foi considerado o mais tradicional da cidade. De 4 a 6 de agosto, no Parque de Exposições, serão realizados os shows de Eduardo Costa, Diego e Vitor Hugo e João Bosco e Vinícius. E todas as atrações são gratuitas mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A troca da contribuição pelo ingresso acontece nesta semana. A troca de alimentos pelos ingressos vai acontecer no período de 12 a 14 de julho. Para comentar o assunto, eu converso com a Secretária Municipal de Turismo, Rosana Carvalho. Secretária, de que forma vai acontecer então essa troca? Bem, nós vamos realizar essa troca lá na Praça do ET, das 9 horas às 17 horas. Essa troca vai acontecer com os voluntários que fazem parte do Banco de Alimentos, aqui do município. E nós vamos colocar 3 barracas. Uma para o Eduardo Costa, uma para Diego Vitor Hugo, outra para João Bosco e Vinícius. Porque às vezes você quer ir somente em um show. Cada pessoa pode trocar 3 ingressos por 3 quilos de alimentos. Então ela pode trocar 3 no Eduardo Costa e assim sucessivamente para todos os shows. E é isso. A gente espera todo mundo lá. Até as 17 horas vão estar acontecendo essas trocas, né? E a gente acredita que vai ser um sucesso. Tem a pausa para o almoço ou vai de 9 às 17 direto? Não, nós vamos de 9 às 17 direto. Porque tem pessoal que trabalha e às vezes pode trocar nesse horário de almoço. Então vai ser direto. Que tipo de alimento que o interessado deve levar? Olha, exceto sal e fubá. O restante, arroz, macarrão, óleo, um litro de leite. E tomar bastante cuidado na questão da validade que a gente vai estar olhando. Porque esses alimentos, eles vão para essas instituições. Então a gente tem que ter um cuidado, né? De realmente disponibilizar um alimento de qualidade. Agora, secretária, esse retorno da festa, né? Uma festa que fez muito sucesso aqui na cidade e da região. Você estava sendo muito aguardada, né? Isso, né? E a gente quer fazer uma festa bem, bem linda mesmo, né? Resgatando aí essa festa tão tradicional. E trazendo as famílias, as crianças. Nós vamos ter lá parte de diversões, né? A gente está preparando uma festa bem bonita para todos os virginenses. É uma festa para a família mesmo, né? É uma festa para a família. A gente está investindo muito em segurança. E a gente aguarda todo mundo no espírito de paz, no espírito de alegria. Para que a festa possa ser realmente um sucesso. Bom, até como o próprio nome diz, né? A Feira da Paz tem um lado social também, né? É esse de entretenimento, de turismo, diversão. Mas tem um lado social, né? Com a arrecadação de alimentos. Isso, todos esses alimentos. E a gente espera arrecadar uma quantidade bem significativa. Como eu disse, vão ser distribuídos para todas as instituições cadastradas no Banco de Alimentos do município. E obrigado pela entrevista. Fica a dica, então, não perca a oportunidade de se divertir, levar a família. Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. A Feira da Paz é uma realização da Prefeitura de Vardinha, através da Secretaria Municipal de Comércio e Turismo. Lembrando mais uma vez, a troca de ingressos acontece de quarta a sexta, de nove da manhã às cinco da tarde, na Praça do ET. A Feira da Paz é uma realização da Prefeitura de Vardinha.